Que passe, pro Mateuzinho, bateu, colocado, sobrou pro Mateus, colasso, gol, do Vitória, Deu o Mateus Gonçalves, camisa 23, Mateus Gonçalves, coloca o Vitória do Jogo mais uma vez. Apoio, Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa, vem, BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia.